Meu Deus Primeiramente, bom dia Hoje, dia 30 O penúltimo dia do ano 2021 Eu, que passei o ano todo falando que ia fazer uma coisa Fazendo enquete nos stories E sempre dava não Fiz um essa semana Continuou dando não Mas eu não vou aguentar Tô indo fazer uma coisa Vocês já sabem, tá no título do vídeo Estou indo platinar o cabelo Pra postar uma fotinha nos stories No feed, que nem vou Uma salva de palmas Eu ia fazer o escondido da minha mãe Só que eu usei uma desculpa que eu não raciocinei direito Eu falei que eu ia no shopping comprar uma roupa Pro final de ano Só que o shopping abre só 10 horas E são 7 horas da manhã Então não fazia muito sentido eu sair com 3 horas de antecedência pra ir no shopping Mas tudo bem Já falei pra ela que eu tô indo no salão Não sei ainda se vou fazer Que eu tava meio em dúvida Mas eu já decidi, eu vou fazer Estou indo e eu vou mostrar pra vocês aqui Estou indo e eu vou mostrar pra vocês Oi? Vamos por aqui? Vamos Só um braço Mas e se eu não for pecar muito no ano novo Eu vou sofrer do mesmo jeito? Deixa eu ficar com o ano novo Não vai pecar muito no ano novo Ah Santo irmão É só um novo Só um caio É só um caio Dizendo ao Henrique que a dor entra e a beleza sai. Eu já prefiro acreditar que todo cachigo para corno é pouco. Henrique, então no caso a primeira mão foi no cabelo todo. Isso, agora a gente vai passar só no comprimento e a terceira no cabelo todo de novo. Beleza, show. Respira e não pira. 22. Bem-vindo à vida, amado. A vida dói. Ela dói? Viver dói. Nossa senhora, mas não tem a parte só de beber cachaça e ser feliz, não? Não. Não tem a parte da cachaça. Nossa senhora. Pistando, pistando. Doendo? Tá. Não, eu estou sentindo. Tá não, filho doendo. Não faz eu pecar aqui dentro, não. Não, mas pode pecar, você já está pagando. Ah, doendo. Onde é que a gente está indo, Henrique? Almoçar. Almoçar. Sim, cara, eu vou almoçar desse jeito. Chuva, jovem. Vamos. Vamos, jovem. Hoje quase morrer de dor, a gente terminou todas as sessões de descoloração. Descoloração. Agora a gente está tonalizando ou matizando? Agora a gente está tratando. Tratando. Nenhum nem outro. Molhado ele já está branco desse jeito. Nossa, aqui do lado nem parece que tem cabelo. Salve, salve, salve. Passando aqui para interromper esse vídeo de altíssima qualidade para dizer que essa última cena que a gente estava indo para o Pirinópolis, eu tomei a decisão de mostrar o meu cabelo na luz do dia, do dia seguinte, porque estava chovendo naquele dia que eu finalizei o processo de platinar o cabelo. O que acontece? Chuveu todos os dias seguidos, só parou de chover à noite e eu não gravei por conta de todo o evento que estava acontecendo lá. Então estou passando por aqui para dizer que, olha só como ficou, que já tem uma semana depois do processo, mas ainda assim dá para ver que ficou bem branquinho mesmo. Ele está um pouquinho duro, um pouquinho ressecado, mas depois de uma semana ele fica melhor, fica mais fácil, tranquilo de cuidar também. E é isso aí. Ó, e desculpa qualquer coisa, esse vídeo é bem curtinho, é só para vocês perceberem que eu estou com vontade de trazer esse tipo de conteúdo para 2022. Viajei para muitos lugares em 2021 e eu quase não fiz esse tipo de conteúdo, mas se Deus quiser agora em 2022 vai acontecer mais, eu estou praticando edição, estou praticando também desenvoltura para gravar esses vídeos porque é muito complicado você fazer vlog no meio de gente que não te conhece e não sabe que você está fazendo aquilo porque aquilo é que é o teu trabalho. Então é isso aí e um beijo, até o próximo vlog.